Uma briga entre um casal terminou com três pessoas feridas com golpes de faca no Vale do Mucuri. O caso foi registrado no bairro Manuel Pimenta, em Telflotone. O companheiro de 44 anos tentou fugir da polícia militar, mas foi detido. O giramente está chegando com os detalhes, pode balançar. Aqui no bairro Manuel Pimenta, em Telflotone, uma briga de casais resultou em duas pessoas feridas. A mulher de 52 anos foi vítima do esposo, companheiro de 44 anos. Ele agrediu ela com golpes de faca. Ao presenciar a briga, um vizinho que mora próximo à residência do casal foi tentar separar e apaziguar a situação. E ele também acabou sendo ferido pelo companheiro da vítima. Eles foram encaminhados ao Hospital Santa Rosária, a mulher em estado mais grave. O vizinho que separou a briga também ficou ferido e foi também encaminhado para o Hospital Santa Rosária. O autor aí, que é o companheiro de 44 anos, fugiu do local. Ele buscou atendimento na unidade de corpo de bombeiros aqui de Telflotone. Os militares da unidade chamaram a polícia militar e o homem foi preso em flagrante. Diram Mendes para o Balanço Geral. Obrigado, Diram. Está aí a informação.